Agora é a hora do quadro Me Ajuda, Tibepet. Roda a vinheta! No quadro Me Ajuda, Tibepet de hoje eu vou falar sobre o Salomão. Salomão, esse cachorrinho aí, ó, que vocês estão vendo na tela, tá vendo? O Salomão desapareceu no dia 28 de dezembro, no bairro Cidade Nova, em Varginha. O Salomão pertence a duas crianças que estão desesperadas para encontrar logo o Salomão, viu? A Jennifer entrou em contato com a gente e disse que está oferecendo até uma recompensa. Pessoal, se você tem informações ou sabe onde o Salomão está, entre em contato com a Jennifer pelo telefone 359-8834-6775. Você também pode ajudar compartilhando o quadro Me Ajuda, Tibepet nas suas redes sociais. Logo depois do programa, o quadro Me Ajuda, Tibepet é postado no Facebook e no YouTube da Rede Mais. É só você procurar Rede Mais HD. E se você também perdeu o seu cachorrinho, gato, papagaio ou qualquer outro bichinho de estimação, entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 359-803-3011.